Esse chão é muito mais torto do que o chão do parquinho. Tá tudo bem, Bluey? Meu joelhinho! Deixa eu ver. Ah, tá, beleza. Vou ter que cortar sua perna. Não, pai! O quê? Não precisa de duas! O riacho! O riacho é muito bonito. Tem uma parte mais legal ali em cima. Eu brincava lá antigamente. Vamos pulando as pedras. Algumas pedras são pontudas. É só você ir devagar e prestar atenção nas que estão soltas. Essa daqui tá solta! É, essa daí tá solta, sim. E as verdes se escorregam mais ainda. Eu engolhi lama! E agora? Ah, vai te fazer bem. O riacho é bonito. É adorável. E eu não tenho medo disso. Eu acho que tô gostando de ficar no riacho. Que bom! Foi um ótimo salto, Mackenzie! Tá pronta, bingo! Sua vez, Bluey! Mas é muito longe! Tá legal. Eu vou contar. Três, dois, um... Vai! É muito longe! Vamos, Bluey! É igual pular de uma ovelha pra outra ovelha. A gente não faz isso, Mackenzie! Você jura? Você consegue, filha! Coragem! O riacho é... Bonito! Sim! Consegui! É, conseguiu, docinho! É, consegui! Consegui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!